Comprei uma lupa da lente rubi, é que eu virei o ciclovo, yeah Minha Julieta escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o ciclovo Mano, é que eu transo pra porra na chota da Bia, só Aí, cê tentou cortar meu pipa, mas só deu um estirante, o que vocês querem ver? Sangue! Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu um estirante, o que vocês querem ver? Sangue! E a plateia grita ro, bro, você não pegou o flow, J faz tipo mais natural, você é artificial Tipo como se tivesse um chip em seu abdômen, sabe que cê é moleque e cê não age como homem Eu tô vendo pra fora, pode ser um dia chuvoso, eu sorri com sapiência, hoje é um dia chavoso Aí, cê não faz o verso aqui mais cabuloso, mas sabe JP é nebuloso E tá chovendo aqui, eu tô olhando até pra essa parada Certeza que cê não faz rap caminhada E só se você trouxesse uma acompanhante pra essa batalha, você deixaria a mina molhada Aí, cê não tá fazendo freestyle nesse detalhe Quero que se foda eu mande o punch que é avalanche Por isso, mano, cê já perdeu sete vezes aqui nessa mesma batalha, então isso não é revanche Eu não deixo a mina molhada, esse é o estudo Eu deixo a mina ciente que transa não é tudo Pegou a pessoa, porque aqui cê sem esforço, debochando, corta vento e hoje eu corto seu pescoço Ei, você não aguenta nada Fez um flowzinho de trap no boom rap, sua rima é decorada Não adianta, mano, essa é levada Hoje cê vai perder a JP que é de lavada Até porque cê sabe que você é cruel Falou da chuva, seu flowzinho de água se mata, evapora e vai pro céu Você não aguenta nada Eu posso até travar, eu tô igual sua caminhada Até porque, sabe, eu rimou no 10, eu tô igual sua caminhada Porque você sempre caminhou com meus próprios pés Ae, ordem de rimas, quem gostou das rimas de JP faz muito barulho Quem gostou das rimas de Iori faz muito barulho Pra confirmar, JP Iori Uma mão só para o JP Só vai no vídeo primeiro Uma mão só para o Iori Iori 1x0 BTV 2nd round Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mano, já que o beat é do U Agora eu vou chegando, Drew Vou chegando, eu te batendo agora Sabe, vagabundo, que você aqui não é o Drew Mano, vou chegando agora, te batendo Sabe que agora você se perdeu O beat é da Recade, sabe que aqui eu sou o futebol Porque aqui é Jesse Santiago Bernabéu Eu explico agora, te batendo Até porque você escuta o Elvis Mano, já que o beat é de trap Batera comigo, vagabundo, não sei a Travis Sabe, eu vou chegando, te batendo Mano, sabe que agora, mano, eu vou bater esse de manhã Esse JP é muito fraco aqui no trap Eu bate 20 vezes, tenta na 2NE1 Mano, eu não sou Travis Mas você tá ligado que você fecha com o bop De Travis, mano, você é Scott Você tem só uma visão, eu já tô bacia ciclope Mano, faz o verso, mano Você tá ligado que pegando você não vai Por isso o J faz o verso de verdade Por isso nessa cidade, certeza que você cai Você falou de chuva, que eu vou evaporar, vou pro céu Mas você tá ligado que você dorme nessa rede Não é fraud, não existe teoria Do ciclo da água, mano, pra quem já viveu a sede E aí, você não tá na rede nem na sede J faz a rima, mano, você não tem swag Você não faz o verso de verdade Por isso o Jato de matabilidade, mano Você já tá na pebre, tio Mas você tá ligado, mano Você falou de recade Sua rima é fodida Mas você sempre perde aqui Então não tem como falar que você teve uma recaída Terceiro 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 No primeiro você fala até de chip Sabe que eu te mato no caminho Mano, aqui não é chip Muito menos internet Pode ser a net Claro que eu vou te bater logo Mas você tá ligado, mano Quem rimando agora, mano Você cai Tô tipo num kitnet Você é kitnet, mano TV e Wi-Fi Mas você tá ligado Que agora você tá na sessão Hoje o chip, mano Não é team, claro, oi Hoje eu te mato aqui no calçadão Calçadão Eu não sou TV Ligo pra você Sabe que agora Esse aqui que é o proceder Não é globo Porque aqui você é um pato Vale a pena ver de novo Batei famosinho Vale a pena ver novato Vale a pena ver novato Mano, já percebi Que você é um frustrado E eu tô te matando Mas você tá ligado Que rimando agora Mano, não tem grave Eu sou flow alienígena Vale a pena ver de nave Vale a pena ver de nave O seu mané Favelado vem pra roda E vale a pena ver de pé E hoje fica assim Pode falar Sabe que esse é o ringue Bolsa fez dança Em vez de sangalo No swing Invez de sangalo Mano, rima verdadeira Invez de sangalo Porque eu sou raiz africana Mano, eu luto capoeira Faço verso muito pesado Mano, rima que é cabreira Eu luto capoeira Não passo pano Mesmo sendo filho de faxineira Sabe que agora Vou chegar no ensaio É capoeira Eu falador Eu sou bico de papagaio Aí, pega a visão No sapatinho É capoeira Pula pra trás Faz passinho do macaquinho Calma lá Calma lá Que você tá gritando, mano Mas não vai fazer Com que sua pancha Esteja efetuando Você falou de papagaio, mano Tá ligado que é verdade Papagaio vive no ombro do pirata Mas na vida Você nunca teve hombridade Oh Que porra Muitos barulhos Para esse Holden Oh Ordem de rimas Quem gostou das rimas de Iori Faz muito barulho Oh Quem gostou das rimas de JB Faz muito barulho Oh JB, próxima Tchau